Olá pessoal, meu nome é Emílio. Eu trabalho na área de inventário na Gerdau Florestal. Hoje estou aqui para convidá-los para participar do Gerdau Challenge no desafio da Florestal. Estamos buscando soluções que melhorem a precisão, que reduzam o custo e aumentem a velocidade do nosso processo de inventário. O inventário tem como objetivo a obtenção do volume das florestas em pé, que constitui a base de todo o nosso planejamento, desde o plantio até a produção do nosso produto final, que consiste no bioredutor. Se você já possui a solução ou algo que aproxime do que nós estamos buscando, venha participar conosco.